Na cadeia de tiros vivem 22 crianças com as mães recusas. A CMTV passou um dia na prisão e mostra agora o dia a dia das mulheres que vivem atrás das grados. É uma reportagem de Magali Pinto com a imagem de André Lico. São 400 mulheres, algumas mães, a cumprir penas pesadas. Os trabalhos na cadeia feminina de tiros ajudam a esquecer a mágoa, o arrependimento e a espera de um dia voltarem a ser mulheres livres. À noite as celas fecham e é quando vem à memória o que as levou para uma vida de reclusão longe de tudo, longe de todos. Como é que têm sido estes dias? Estes dias, estes anos, complicados, de veras. Mas há algo que nunca morre, que é a esperança de tornar melhor esta mulher, que em tempos foi inconsciente, que não dava valor ao que é mulher. Mas a vida tem destas coisas. Hoje pensamos que somos imbatíveis, vivencíveis e afinal não somos e temos que parar aqui. Aos 33 anos, Rosa Maria Domingas cumpre uma longa pena de 15 anos por furto qualificado. A droga fez-lhe a conhecer o fundo do poço. Roubava para sustentar o vício. Mas não é a condenação que a faz chorar. Esta mulher perdeu o pai há poucos dias e ficou tanto por dizer. Qual foi o pior momento que viveu até hoje, enquanto mulher, nesta cadeia? O dia da condenação? Não. Foi recentemente a perda do meu pai. Dia 18 de fevereiro. Um homem que eu tive 10 anos sem falar com ele e fiz as passos com ele aqui. E senti que não lhe disse tudo. Pronto, já partiu. Agora não posso. É complicado. Ele veio visitá-lo. Chegou, chegou, chegou. Fizemos as passos. Sim. Mas é complicado. Muito complicado. Acho que foi o pior momento que eu estive aqui. A condenação... Não porque eu sei que errei, tenho consciência que errei e temos que pagar por isso. Agora, a perda de alguém é destrutiva. É uma prestação enorme. Não pudei fazer nada. Não pudei sair? Não pudei sair. Eu ainda consegui, ainda fui ao velório. Mas é muito tempo. Não é o suficiente para nos despedirmos. A casa das mães é o pavilhão da cadeia de tiros para as presas, que são mães. Alberga 25 reclusas e 22 crianças até aos 3 anos. Tem a zona prisional, tem a creche e espaços de recreio, onde brincam com os filhos sob vigilância das guardas prisionais. Andréia Martins é uma mulher de 29 anos e já passou pela cadeia de tiros em 2013. Voltou dois anos depois. As duas vezes por tráfico de droga. No silêncio da noite, pede-se perdão a Deus e reza-se para que os muros da cadeia não separem mães e filhos. O que eu mais peço a Deus é eu conseguir sair daqui com o meu filho. Que não tenha que passar novamente. Porque é a segunda vez que eu passo pela mesma situação. Ter que largar o filho para trás. Por isso eu peço muito para conseguir sair daqui com o meu Adanaio. Para não ter que voltar a passar outra vez pela mesma coisa. Porque é o maior sofrimento de uma mãe. Não é estar presa da liberdade. É não poder estar com os nossos filhos, que são nossos. A 6 de agosto de 1990, Lourdes, Portugal, pisou pela primeira vez uma cadeia. Uma jovem guarda prisional que agora é uma confidente das presas. Se não fosse guarda prisional, era o que é Lourdes? Não sei. Não sei. Não sei. Eu enverdei por isto. Conquerri. Não sabia o que vinha. Digo-lhe sinceramente. Não sabia o que vinha. Eu quando entrei, eu tive medo. Tive receio. Tive. Tive. Sim, senhora. Não sou. Mas depois habito bem. À rotina delas, ao dia a dia. Estar com elas. A falar com elas. Porque, às vezes, nós mulheres acabamos de ter quase os meus problemas. É os filhos. É a preocupação dos filhos. Não é? Elas de uma maneira muito maior porque não estão com eles. Não é? Tem a distância, não é? Tem a distância. Não estão com eles. É muito diferente. E deve ser muito difícil para elas. Eu falo porque sou mãe. Eu saio daqui e todos os dias vou para a minha casa e vou ter com o meu filho. Elas não. Não é? Elas só os poderão ver aos fins de semana se por tal. Porque, às vezes, há situações que nem aos fins de semana elas veem os filhos. Não é? E é um bocado difícil para elas. É um bocado difícil. A mim, sinceramente, bate-me, vai lá na minha cabeça, quando é o fecho noturno. Aí é que elas devem sentir a cadeia. Está tudo fechado. Porque, entretanto, durante o dia elas saem para o trabalho, vêm do trabalho, vão até à cela. Mas o fecho noturno, aí é que devemos bater. Estarem fechadas. Estarem fechadas. Por estarem fechadas. E, portanto, há aquelas pessoas que nós dizemos que são filhos da cadeia. Que vão e voltam. E é difícil mudar. Esse processo de mudança não consegue acontecer. E há casos em que, de facto, voltam à prisão. Mais do que uma vez. Mas, também... Como é que vocês se sentem quando isso acontece? Têm de dar duas bases? Têm de dar algum suporte? Pior é quando é na mesma... Eu que estou aqui há quatro anos, que vi sair e depois eu própria vejo entrar. Passado três, quatro anos ou meses, em alguns casos. E eu, a brincar, digo que fico muito zangada. E, de facto, é das coisas mais tristes para um diretor, eu diria, é ver uma pessoa que saiu e que voltou a entrar. A cadeia de tiros faz 65 anos. Mãos de Esperança é um livro com mãos de reclusas que trabalham e que se preparam para voltar à sociedade sem praticar crimes. Que há um conjunto de atividades e há um conjunto de áreas formativas que têm, obviamente, que correspondem, em princípio, àquilo que é o background de cada uma das reclusas e também àquilo que são as expectativas que elas podem, eventualmente, vir a ter no mercado de trabalho. E as pessoas começam, desde logo, não só fazem formação, como trabalham no interior do estabelecimento. E a lógica com que nós trabalhamos é justamente fazer com que essas pessoas, através do trabalho, através da aprendizagem, possam romper com percursos sociais, com os percursos sociais que as estigmatizaram e que as levaram justamente à cadeia. A realidade é dura. A alma e o coração destas mulheres são um autêntico turbilhão. Ainda assim, não são as celas, os muros, as regras. E nem mesmo o arame farpado que as impede de sonhar e de um dia serem felizes. Obrigado. 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 Obrigado.